Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Verso 5, vemos que como bom pastor, Paulo se preocupava com a saúde espiritual das igrejas e dos irmãos. Verso 6, a verdadeira vida cristã está baseada na fé e no trabalho. Trata-se de uma vida, de uma religião prática. Enquanto o cristão alimenta sua fé lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus todo o tempo, ele também trabalha, ele também leva esse conhecimento de Deus, essa experiência que ele adquire a outras pessoas. Uma religião fundada em dois fundamentos básicos que são a fé, a confiança em Deus e o trabalho pelo semelhante. Verso 7, Paulo estava sofrendo por causa do evangelho, mas se sentia consolado ao saber que os irmãos de Tessalônica estavam bem e firmes na fé. Quando os filhos estão bem, os pais ficam felizes. Verso 10, Paulo orava dia e noite para poder encontrar os Tessalonicenses e trabalhar para fortalecer a fé deles. O propósito da vida do apóstolo era servir e o nosso também deve ser esse. Sempre estar preocupados com a fé das pessoas, especialmente dos mais próximos de nós, da nossa família, nossos amigos, os irmãos de fé da igreja. Se pudermos edificar a fé deles, estaremos servindo a Deus e fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos. Verso 11, se o Senhor dirigir nosso caminho, o destino estará garantido. E esse verso nos faz lembrar de outro que diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que todos os dias possamos realmente entregar nosso caminho a Deus, possamos confiar na direção dele e assim, com certeza nossos passos serão seguros. Verso 12, na vida cristã, quem não cresce já está regredindo. A vida cristã é de crescimento. Dia após dia, em comunhão com Deus, conhecendo cada vez mais a sua palavra, estaremos crescendo na fé, no conhecimento, na experiência. Deus pode nos fazer crescer em amor para com todas as pessoas, desde que passemos tempo com Ele, que é a fonte desse amor. Verso 13, para estarmos prontos para a volta de Jesus, devemos viver em santidade e com todos os pecados perdoados. É importante que todos os dias façamos um exame de consciência, peçamos perdão a Deus por nossos pecados, a fim de que estejamos realmente puros e preparados para a volta de Jesus. Essa santificação, essa purificação, essa santidade vem de Deus, por isso precisamos viver bem perto dele, em comunhão íntima e constante com Ele. Mais uma vez, Paulo conclui um capítulo da sua carta aos Tessalonicenses, falando da segunda vinda de Cristo. Afinal, essa é a maior esperança da igreja, era a maior esperança de Paulo e, espero, seja também a sua e a minha maior esperança. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado, um dia muito feliz, na companhia de Jesus, esse Deus que nos salva e nos santifica.